Andaló em festa, porque o Zero Grau completa 34 anos. Nesses 34 anos, muitos casais se formaram aqui, muitos romances, muita história. E pra comemorar, vocês fizeram um concurso cultural. Foi isso? Sim, fizemos um concurso. A gente fez uma campanha no Facebook. A seguinte pergunta, por que você merece ganhar dois barris de chope no dia 11 de janeiro, no aniversário de 34 anos do Zero Grau, pra comemorar com os amigos? Todo mundo queria ganhar, muita participação. Super, teve 250 comentários, mais de 50 compartilhamentos. Acho que teve mais de 500 curtidas. Foi muito legal, bem engajado. Pessoal chamando inbox, clientes, amigos. Ah, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. Não sei qual que é o do Ricardo, o ganhador, mas eu lembro um que tinha rima, que tinha tudo, mas eu estava muito criativo. Sim, estava muito criativo. A gente selecionou, a agência selecionou 10, aí ficou em 5, aí escolheram um vencedor, os 5 primeiros lugares, o primeiro lugar. E quem ganhou foi o Ricardo. Ricardo, o que que você falou? Olha, eu fiquei muito contente pela oportunidade de participar, né, pela uma casa maravilhosa. Nós colocamos, desde a nossa infância, compartilhamos com o Zero Grau. Como você falou, desde casais, começaram aqui hoje, estão casados. Então foi isso, desde a nossa infância, até a nossa maturidade, a gente participa desse... Zero Grau é referência em Rio Preto. Então, 34 anos, não é pra qualquer um, né, Malu? Não é pra qualquer um. Mas você frequenta a casa desde sempre? Sempre. Como isso, mais ainda que quando estarei um 50, com certeza. Então, vida longa ao Zero Grau? Com certeza. Mais 34 anos, se Deus quiser. E, Patrícia, a sua família assumiu o Zero Grau há 14 anos, né? E muita luta desde então com você à frente, mas hoje vocês estão bem felizes com mais um aniversário, né? Com certeza. Cada ano é um desafio, uma luta, mas a gente está aqui comemorando mais um ano de Zero Grau. Sempre tem que estar inovando, né? Que está sendo novidade, quem entra na nossa rede social sempre está acompanhando. Ricardo, obrigada. Vida longa ao Zero Grau. Vida longa ao Zero Grau. Hoje a Alberta Andaló está em festa, são 34 anos de Zero Grau. E, Cláudia, você que já trabalhou na noite, você viu toda essa história, né? Nossa, é. Não tem nem o que falar, né? Porque 34 anos na Alberta Andaló é um marco para o Rio Preto. E a alegria dos donos aqui, a Patrícia é uma pessoa maravilhosa e o ambiente aqui é maravilhoso. E hoje tudo está uma delícia. Parabéns ao Zero Grau. Parabéns ao Rio Preto por ter o Zero Grau. Dizem que o Zero Grau é a marca mais do Rio Preto. Você acredita nisso, não é mesmo? Eu acredito a mais forte, tanto no nome quanto na garra de estar há 34 anos aqui. Não é qualquer um que consegue, né? E quem está aqui prestigiando também o aniversário, os 34 anos do Zero Grau, é o Paulinho do Emporio Facility. Paulinho, que prazer te ver. E você curte o Zero Grau há muito tempo? Há muito tempo, graças a Deus. É uma casa maravilhosa. O atendimento é bom, é um ambiente familiar, sempre tem uma atração gostosa pra gente vir. E tem produtos bons, cerveja sempre gelada, chope de primeira qualidade. Vida longa ao Zero Grau. Obrigada, Paulinho. Boa Andaló está em festa e o Ricardo Maria é do Rio de Janeiro fazendo um negócio aqui em Rio Preto. Toda vez que você vem pra Rio Preto, você vem no Zero Grau? Tenho que vir, né? Obrigatório. Quem não conhece Zero Grau não conhece Rio Preto, né, Malu? Você está gostando de Rio Preto? Está dando certo a escolinha que você está aqui, né? Tudo muito certo. Um dos motivos desse sucesso é o seu apoio, que sempre esteve ao nosso lado. Quero te agradecer muito. E convido a todos pra conhecer a escola de futebol Zico 10 em Rio Preto. E você, cada vez que vem, vida longa ao Zero Grau? Vida longa ao Zero Grau. Vida longa ao Zero Grau.